Eu tenho um cachorro. Não, é sério. Você teve uma infância muito solitária. Ele é o único. Sempre lamentei eu ter podido te dar isso. Ah, pai, não leva essa culpa, não. Até porque eu tenho um irmão. Ele é o maior antério. Ah, para com isso. É sua relação com o homem. Não é uma relação comum. É, irmãos se brigam e brigam. Mas, no fim das contas, a família. O certo é poder contar com a gente. Pois é. Mas o cachorro ainda é melhor do que ele. Vem. Olha só. Tchau. 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 Eu amo você.